Salvações, 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 salvações pessoal, muito, 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 bom dia, estamos aqui na volevinha Ayrton Senna, sentido interior, volezinha para a parecida do norte E vamos embora Isso aqui é o canal do Bumbu, eu sou o Bumbu galera Se você está vendo esse vídeo no YouTube, inscreva-se, clica no sininho, ativa as notificações Se você está vendo em outras mídias, adicione nas demais, tudo arroba no original, beleza galera? Facebook, Insta, Twitter, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, é tudo galera Vamos embora Nossa Tchau, tchau, tchau É isso aí galera, é isso aí, ninguém tá competindo com ninguém Viu bota? Viu bota? Viu bota? Viu bota? Viu bota? É complicado, é complicado, é complicado Viu bota? Viu bota? Viu bota? Viu bota?